A missa perfeita da Assembleia da Oliveira da Carabinha O que é isso? Meu Deus do céu Cadê o Flávio? Saiu, saiu Meu Deus do céu E aí, nesse momento aqui, ó Um atentado Um atentado aqui, pessoal Na câmara de... Pessoal, um atentado aqui Agora na câmara de... Na câmara de vereadores de tabocas Veragem? A PM já está deixando localizar as pessoas Pronto Infelizmente, uma atitude... Meu Deus do céu Então, novamente para vocês e vocês que estão acompanhando a gente A transmissão da aposta do prefeito Foi suspensa... Foi suspensa a sessão Alguém jogou a inchada aqui no prefeito Pela janela Está aqui no chão Vocês podem acompanhar no vídeo anterior que está aí E aí, olha... Olha isso aí Olha isso aí Espera, viu? Como é que você se sente? Isso é o seu primeiro mandato, é? Não, eu encontrei a gente, meu querido Olha o esquema de aqui Cadê a segurança? Cadê... Pelo amor de Deus, toda criança Quanto é importante aqui Eu aconselho o esquema de aqui Deveria ter mais responsabilidade do pessoal aqui Infelizmente, foi algo terrível aqui Muitas pessoas estavam na câmara aqui na sessão no mesmo momento da posse E aí o pessoal começou... Todo mundo saindo aqui A gente vai... A gente vai... Está encerrando aqui a live E a gente volta com mais informações depois Wow